Olá gente, meu nome é Valdo, sou professor de mangá na Casa dos Quadrinhos e estou convidando todos vocês para esse curso de férias no qual eu vou ensinar tudo aquilo que eu aprendi durante anos trabalhando e desenvolvendo esse estilo nesse curso eu vou estar ensinando as variantes do próprio estilo mangá como são o Shojo Mangá, o Shonen Mangá, o Gekigá desde a técnica de desenvolvimento, desde o esboço até a arte final e finalização, ação e dinâmica e logicamente desenvolvimento e personalidade de cada personagem então todos estão convidados para o nosso curso de férias e aí